Música Para encerrar a nossa sessão 5, a gente vai falar da nossa unidade 5, desculpe, nós vamos falar sobre o comprimento de arco em coordenadas polares, vocês devem ter visto no livro de vocês que para calcular o comprimento de arco em coordenadas polares você faz a integral de alfa até beta, que geralmente é dado, da função r ao quadrado mais a derivada da função ao quadrado de teta, certo? Então, suponhamos que você queira calcular o comprimento da circunferência r igual a 2a cosseno de teta para teta entre 0 e pi, certo? Então, pela fórmula você precisa da função ao quadrado, então fica 4a ao quadrado cosseno ao quadrado de teta, certo? Você precisa da derivada dessa função em relação a teta, então, derivada, então fica 2a vezes a derivada do cosseno que é menos seno, certo? Então, a derivada de r em relação a teta é menos 2a seno de teta, como eu preciso da derivada ao quadrado, eu já vou levá-la ao quadrado, ok? Então, aqui fica 4a ao quadrado seno ao quadrado de teta, certo? Para colocar na raiz, a raiz é r ao quadrado mais dr sobre d teta ao quadrado, a derivada da função ao quadrado. Então, isso fica 4a ao quadrado cosseno ao quadrado de teta mais 4a ao quadrado seno ao quadrado de teta, tá certo? Se você observar, 4a ao quadrado é comum, vou colocar em evidência. Então, fica cosseno ao quadrado de teta mais seno ao quadrado de teta. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1, então isso fica a raiz de 4a ao quadrado, que é 2a. Então, substituindo lá na nossa fórmula, né? Nós temos que o comprimento do arco é integral, foi dado o intervalo d0 a pi da raiz quadrada de r ao quadrado mais dr sobre d teta ao quadrado d teta. Para que a gente não ficasse com muita, escrevendo muitas vezes a integral, eu já calculei essa raiz, tá bem? Então, essa raiz deu quanto aqui? 2a. Então, fica 2a d teta, certo? E daí fica 2a teta, d0 a pi, integral de d teta é teta, tá bem? Então, substituindo, fica 2a pi e teta por 0 dá 0. Então, isso dá 2a vezes pi, comprimento de arco. Unidade de comprimento, certo? Então, observe que o comprimento de uma circunferência é 2πr. Aqui, o comprimento deu 2πa, então significa que o raio dessa circunferência é a, tá bem? Observe que se você escrever, ó, ali você tem a equação 2a cosseno teta, certo? Nós já fizemos isso lá no comecinho da unidade. Então, se você multiplicar essa equação por r, você vai ter r ao quadrado é igual a 2a r cosseno teta, tá correto, certo? r cosseno teta é x e r ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Então, isso aqui vai dar 2ax, certo? Daí, você escreve aqui, x ao quadrado menos 2ax mais y ao quadrado igual a 0. Aí, você completa o quadrado. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, duas vezes o primeiro pelo segundo deu 2ax. Como o primeiro é x, o segundo vai ser a. Então, eu somo a ao quadrado de um lado de igualdade e somo a ao quadrado do outro lado, certo? Então, isso daqui, essa parte, você escreve como x menos a elevado ao quadrado mais y ao quadrado igual a a ao quadrado. Que é a circunferência de centros A e 0 e raio A. Então, o comprimento dessa circunferência é 2pi A. 2Api como deu aqui. Ou seja, no lugar do R é A. Tá certo? Vamos fazer mais um exemplo de comprimento de arco. Então, suponhamos que você queira calcular o comprimento de arco da função R igual a e elevado a θ sobre 2 para θ entre 0 e π. Ok? Então, lembre-se, o comprimento de arco é integral, no caso aqui, de 0 a π, da raiz quadrada de R ao quadrado, mais a derivada da função A ao quadrado, vezes o dθ, certo? A nossa função aqui é R igual a e elevado a θ sobre 2. Então, eu preciso do R ao quadrado e da derivada. Vou fazer a derivada aqui. dR, dθ é o quê? e elevado a θ sobre 2, vezes a derivada de θ sobre 2, que é 1,5. Certo? Então, como eu preciso do R ao quadrado, vou calcular R ao quadrado. Então, isso é e elevado a θ sobre 2, elevado ao quadrado. Certo? E isso é quem? É e. Se você tem dificuldade de resolver isso, você enxerga assim. e elevado a θ sobre 2 ao quadrado, e elevado a θ sobre 2, vezes e elevado a θ sobre 2, certo? Bases iguais, o que eu faço com os expoentes? Somo θ sobre 2, mais θ sobre 2, é θ. Certo? Então, prestem atenção nisso. E aqui, dr sobre dθ ao quadrado, é 1,5 de e elevado a θ sobre 2, elevado ao quadrado. Então, isso é 1,4 de e elevado a θ, igual ali, tá bom? Então, agora eu preciso do quê? Do R ao quadrado, mais a derivada da função ao quadrado. Então, R ao quadrado é e elevado a θ, mais 1,4 de e elevado a θ. 1 mais 1,4 é 5,4 de e elevado a θ. Tá bem? Então, o comprimento do arco vai ser a integral de 0 a π, da raiz quadrada, do R ao quadrado, mais a derivada ao quadrado, que dá 5,4 de e elevado a θ de θ. Que isso aqui eu posso escrever como integral de 0 a π, da raiz de 5 sobre 2, e elevado a θ sobre 2 de θ. Tá bem? Porque essa raiz aqui é a mesma coisa que isso aqui elevado a 1,5. Ok? Então, isso dá raiz de 5 sobre 2, integral de 0 a π, de e elevado a θ sobre 2 de θ. Bom, pra resolver essa integral, eu preciso fazer uma substituição de variável. Então, eu faço U igual a θ sobre 2, então, dU é o quê? dθ sobre 2, ou seja, 2dU é dθ. Certo? Então, substituindo na nossa integral, vai ficar o quê? Raiz de 5 sobre 2, integral de 0 a π, e elevado a U, vezes 2dU. Certo? Então, isso vai dar raiz de 5 sobre 2 vezes 2, integral de 0 a π, de e elevado a U, dU. Que dá raiz de 5, integral de e elevado a U, é e elevado a U. Certo? Então, vai ficar raiz de 5 e elevado a U, que é θ sobre 2, de 0 a π. Então, isso vai ficar raiz de 5 e elevado a π sobre 2, menos e elevado a 0. Então, vai dar raiz de 5 e elevado a π sobre 2, menos e elevado a 0, que é 1, unidade de comprimento. Música Música Música